Galera, bora conferir os principais lançamentos de games de julho, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar, se quiser ficar aí por dentro dos principais lançamentos de games, já se inscreve aí no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Bulldog Nerd. E a gente preparou essa lista aqui dos principais lançamentos de games agora do mês de julho de 2021, começando já pelo lançamento de Pokémon Unite, que ainda não tem data de lançamento, mas a Nintendo já confirmou que vai ser agora em julho, pra Nintendo Switch, e posteriormente eles vão lançar uma versão também pra celular. E esse game ele vai ser gratuito e ele é no estilo MOBA, né? Como se fosse ali um League of Legends, mas com a temática de Pokémon. Antes de cada partida a gente escolhe ali um Pokémon, lembrando que cada Pokémon tem pontos fortes e fracos, e durante as batalhas cada Pokémon pode se fortalecer e evoluir temporariamente. A gente também vai escolher quais movimentos o Pokémon vai usar durante a partida e quais itens ele vai levar. Acho que esse game vai agradar bastante a galera que é fã de Pokémon, ainda mais porque ele é gratuito, e vai ainda nesse ano ter uma versão pra celular com crossplay entre Switch e celular. E aí no dia 9 de julho a gente vai ter o lançamento de Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, que tá saindo agora pra Nintendo Switch e PC. E esse é um spin-off da franquia Monster Hunter com uma pegada mais anime. E a gente já teve a oportunidade de testar recentemente, então já tem vídeo de gameplay aqui no canal. Além do visual com uma pegada mais diferente, o sistema de combate também é bem diferente do Monster Hunter World e do Monster Hunter Rise, por exemplo. Aqui a gente tem um combate por turnos com umas mecânicas que lembram aquele pedra, papel e tesoura. E uma coisa que não me agradou tanto foram as texturas de alguns elementos do game. Rodando no Switch, no modo portátil, não dá pra sentir tanto, mas rodando o game no monitor ou numa TV maior, dá pra ver uns serrilhados mais fortes nos personagens ali, por exemplo. Aí no dia 16 de julho a gente tem o lançamento de Fórmula 1 2021 pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E eu tô animado porque os caras da Codemasters, eles sempre mandam bem demais nos games de Fórmula 1. E o Fórmula 1 2021 vai ter um modo de campanha ponto de frenagem, com uma história ali completa. E a gente vai ter também um modo de carreira pra dois jogadores online, com a possibilidade de PVP pra competir um contra o outro, ou co-op pros dois correrem pela mesma equipe. Sem contar que esse é o primeiro game de Fórmula 1 da nova geração de consoles agora, então eu tô curioso pra ver como é que vão ser os gráficos agora com o Ray Tracing. E outro game que eu tô muito curioso pra ver nesse mês vai ser no dia 22 de julho, o game Last Stop, que vai sair pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. Esse game é uma aventura de ficção científica em terceira pessoa, todo passado em Londres. E a narrativa é focada aqui num grupo de pessoas que, de alguma forma, tem as histórias interconectadas. Eu curti a ambientação e a pegada de mistério e alguns pontos positivos pra destacar aqui pra vocês. O game vai chegar traduzido em português brasileiro. É um game dos criadores do game Virginia, que eu não joguei, mas eu sei que ele é super premiado. E a trilha sonora do game, ele é executado aqui pela Filarmônica de Praga e é do Lyndon Holland, que é o cara que ganhou o BAFTA de melhor música pelo game Virginia. Então quem curte game indie já tem que ficar aqui de olho nesse game. Aí no dia 27 de julho a gente tem o lançamento de Mew The Wall Ants With You, que vai sair pra Playstation 4 e Nintendo Switch e mais adiante vai sair uma versão pra PC. Tem uma galera do canal que comentou com a gente sobre esse game aqui, ele é um RPG da Square Enix. E a franquia foi criada pelo diretor do Final Fantasy VII Remake e do Kingdom Hearts, por exemplo. O game tem uma pegada aqui de Persona 5 que eu curti bastante, então eu fiquei tentado a jogar já a demo que tá disponível já pra galera testar. Aí nesse dia tem o lançamento também do Tribes of Midgar, que vai sair pra Playstation 4 e 5 e pra PC. Esse é um RPG de sobrevivência da Gearbox, em que a gente controla um viking ali que precisa ajudar na resistência à invasão dos gigantes durante o Ragnarok. O game envolve bastante exploração pra gente criar armas e conseguir defender a nossa tribo e Midgar do ataque, né? Aí no dia 28 de julho a gente tem o lançamento definitivo do Chernobylite, que vai sair pra PC e mais adiante vai sair versão pra console e pra Playstation 4 e Xbox One. E esse é um game de terror de sobrevivência com elementos de RPG, todo ambientado ali na zona de exclusão de Chernobyl, aquela área isolada por causa da radiação. Aqui a gente vai ter uma narrativa não linear, então a gente tem uma margem de liberdade pra explorar a área. E o que eu achei muito maneiro é que a equipe do game viajou várias vezes pra lá pra mapear todo o lugar do desastre de Chernobyl e trazer uma ambientação bem realista pro game. A ideia é que a gente viva aquele terror psicológico de estar lá, ali naquele lugar, né? E o último game que a gente separou aqui nessa lista é um game que vai ser lançado no dia 29 de julho, The Asset, pra Xbox One e Series e PC. Esse é um game indie, né? No estilo RPG de ação, com uma pegada bem cyberpunk. E a gente pode jogar sozinho ou no modo co-op com mais três amigos. Mesmo sendo ali um game de tiro, a promessa é de um game denso em elementos de RPG, com sistema de progressão de personagens, habilidades e por aí vai. Agora o maneiro é que ele, mesmo sendo um game indie, ele tem uma pegada de grande produção, né? A equipe, por exemplo, ela é pequena, mas os desenvolvedores, eles são todos veteranos que já trabalharam em projetos como Gears, Doom e Wolfenstein. E o game, ele tem um visual muito bonito, né? Sem contar que ele vai rodar em 4K e 60fps. Galera, desses games que eu comentei aqui nesse vídeo, qual que vocês gostaram mais, comentem aí pra eu saber a opinião de vocês. E não deixem de dar um like aqui nesse vídeo pra dar uma força pra divulgar o nosso canal, né? Galera, valeu aí e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus